O Snapseed é um editor de fotos grátis e profissional criado pelo Google. Ele tem um monte de ferramentas e filtros para criar efeitos super precisos e bonitos. Perfeito para dar aquele up nas suas fotos. Com o Android Auto, você não precisa encostar no celular enquanto dirige. Ele usa comandos e voz e botões bem grandes para deixar sua viagem super segura. Mostra mapas em tempo real, mensagens, faz ligações e ainda toca músicas. E o melhor, dá para usar com o Waze. O Gboard é o teclado do Google, muito mais fácil de usar que o teclado tradicional do seu celular. Tem digitação por gestos, por voz, pesquisas da internet, tradutor e várias línguas para você usar ao mesmo tempo. É um teclado realmente inteligente e com um monte de opções de imagens e ícones para escolher. Instala aí! Curtiu essas dicas de aplicativos? Então aproveite para se inscrever no canal! Tchau! 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 Tchau!